O que mais eu tenho de bom? Eu tenho uma coisa que é um sonho de consumo de muitas pessoas aqui do chat, tenho certeza. É uma micro-retífica. Pô, você quer agradar a morena? Você dá umas ponteiras aqui de micro-retífica pra ela? Hum, sensacional. Não, é minha. É minha. Dá umas lixas aqui diferenciadas? Sensacional. A morena chega e brilha o olho, cara. Ela chega e brilha o olho. Você fala, caraca, aqui. Tá meio, tá meio ruinzinha a minha já, né? Porque eu uso bastante. Pra que eu uso isso aqui? Pra fazer minha unha, assim. Pra polir os meus cascos. Não, eu uso isso aqui pra cosplay, gente. Eu uso aqui pra cosplay. Pra lixar EVA, lixar props de cosplay. É muito útil. Eu tenho aqui um kit morena, né? É pra lixar o chifre. Pois é. Lixar aqui meu chifre. Peraí que eu tenho um chifre aqui. Lixar o meu chifre aqui. Eu tenho isso aqui realmente. Aqui, assim. Eu tenho, claro que eu tenho, cara. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho um chifre, né? Tenho uma micro-retífica. E aí eu, de vez eu preciso lixar pra ficar apropriado. E aí eu, de vez eu faço assim, eu tenho.